A Conferência Piscopal Portuguesa divulgou novas orientações para o culto e atividades pastorais no contexto das restrições da pandemia. Entre as medidas mais aguardadas está a possibilidade de se realizar a tradicional visita pascal, suspensa desde 2020. Para a Quarta-feira de Cinzas e o Lava-Pés na Quinta-feira, serão retomados os ritos tradicionais, porém com especial cuidado com o uso da máscara e a higienização. Na adoração da cruz, na Sexta-feira Santa, deve omitir-se o beijo na cruz, substituindo-a pela genuflexão ou inclinação. Os bispos mantêm a recomendação de um distanciamento responsável entre as pessoas, que não integrem o mesmo agregado familiar e o uso da máscara para todos. Determinam que a comunhão deve continuar a ser ministrada apenas na mão dos fiéis e anunciam o regresso da saudação da paz através de um sinal sem contacto físico, por exemplo, uma vénia ou inclinação. As atividades pastorais nos espaços eclesiais, bem como peregrinações, procissões, festas, rumarias, concentrações religiosas, acampamentos e outras atividades similares, permanecem as regras previstas pelas autoridades competentes.